Eu sou o capa, sou fulano de tel Para me ver eu sou a piru jornal Todos os dias com notícia do mal, eu sou o capa Sou o estrago geral, sou aquele primbo do novo mal O lobo sinistro que fazia mingau Não sou brinquedo pra fundo de quintal Eu sou o capa, eu não tenho moral Sou mentiroso, sou veneno fatal Aonde chego, ponho o ponto final Não sou de festa e detesto o Natal Minha maldade é feito um punhal Acabo logo com qualquer balastra, eu sou o capa Eu sou o capa, sou comida sensual Eu provoquei o aquecimento global Furacão é meu efeito especial Meu prazer é terremoto colossal Eu sou o capa Eu sou o fulano de tal Eu sou o capa Sou fulano de tal Eu sou o capa Eu sou o capa Eu sou o fulano de tal